Foi bom quando durou, eu estou aqui, é isso mesmo que você ouviu É isso mesmo que você leu no título, é isso mesmo que você está vendo Por que eu estou fazendo isso? Aí eu vou mostrar meu herói, dei uma fortalecida na espada, dei uma fortalecida no tronco O que é acontecendo é o que? Eu não estou conseguindo acompanhar as atualizações do jogo Porque eu estou em interesse em outros jogos, como vocês podem ver no canal aí Assassin's Creed é o cargo chefe, é o que eu mais me dedico Que é o que ainda atrai público aqui, o pessoal, fideliza o público aqui E eu não vou abandonar esse jogo porque eu gosto muito dele também E eu considero ele relativamente fácil, pelas minhas condições de jogo A mecânica é muito intuitiva, tudo bem intuitivo Se você se esforçar muito, você consegue algo sem gastar muito dinheiro E o Pokémon Master, porque é a franquia que eu gosto muito A franquia que eu gosto muito também é muito intuitiva No momento dessa gravação, eu ainda estou desenvolvendo bastante coisa Preparando dicas Preparando aí Futuramente gameplays Talvez live, talvez eu tentando vencer Essa coisa de repente esperando aí Tem eventos Até agora já liberou um evento só Estou na expectativa de sair mais eventos Já estou vendo notícias aí Tem evento para sair E esse jogo eu não estou conseguindo acompanhar Primeiro, que não é um estilo de jogo que eu gosto muito Eu curti, fiquei muito empolgado Atraiu bastante, viu no começo Mas como foi a alta Como subiu Bem, a queda também foi Tão alta quanto, né Tem vídeo que eu publiquei Que não gerou visualização nenhuma Isso também Me chateia, chateia qualquer um E eu queria, realmente Eu estava aqui, eu parei de jogar Eu parei de jogar Estou a semana sem jogar Se eu estivesse jogando ainda a Finco Já teria terminado o modo história Estava pensando ainda Se eu ia me esforçar para terminar o modo história Mas eu acho que eu vou finalizar Aqui No ato 8 Vou fazer o mesmo esquema Fazendo tempo aqui Acho que eu consigo fazer a tempo Então, tipo, se você está acompanhando aqui Acredito que não, né Porque pelo número de visualizações Ninguém está acompanhando Mas de repente E depois desse vídeo Eu vou desinstalar o jogo Tem mais um jogo ainda Eu vou continuar com ele Mas eu Já vou me adiantando Que é Waters of the Waterdeep É um jogo que eu gosto muito Baseando no Dungeon Dragons Lembra a minha Lembra a minha infância, né Lembra um pouquinho da minha adolescência Jogo do Dungeons & Dragons, né D&D É de 5ª edição Até hoje Então Eu me identifiquei com bastante Bastante dos heróis lá Não pretendo abandonar aquele jogo Mas Gravar ele Não é tão fácil Ele é tão difícil Como você Ele está ficando Tipo assim Ele é Tipo Ele é que nem esse jogo também É É Pay to win, né Você tem que pagar Para ganhar Felizmente esse jogo aqui também Se você pagar Você consegue comprar Os melhores itens Você consegue tudo, né E aqui O jogo do Dojo Drago também A princípio é no começo Mas depois você Se você tiver mais afim Você consegue melhorar Como eu Estou Não estou grande coisa não Estou lá Level 7 Para medir essa gravação Que eu estou level 7 Estou indo muito devagar Porque também não Tenho feito Para dizer que eu não tenho feito Nada Tenho jogado pouco Quase do Pokémon Master Cara Parei de jogar Um baixo Acho que o único jogo Que eu não Eu sempre jogava vários jogos Sempre joguei vários jogos E sempre estava entediado Porque o Assassin's Creed Tem Né Situação de energia Dá para se farmar 100% E tal Aquelas coisas Mas o Pokémon Master Não é isso É o mesmo estilo Do Assassin's Creed Não tem isso De De energia Então cara Na primeira Cara Na primeira semana Não Até eu zerar Eu estava jogando o jogo Por 6 horas seguidas Você não está entendendo Quanto eu estava jogando Esse jogo Como acha Ainda estou jogando Estou longe do ideal Tem gente Já vi Gente Com menos tempo Que eu Jogando Está melhor Do que eu Quero terminar Isso aqui Quero terminar Isso aqui 3 minutos Para conseguir 3 minutos Esse jogo De ação Ação RPG Tipo Para conseguir Que é um momento Bom Você tem que jogar Para caraca Jogar Para parar O que é um momento O que é um momento O que é um momento Então estou muito Para trás Então estou muito para trás Aí parei de jogar o jogo Então vou decidir Sair por cima Aqui Acho que vou até Tentar fazer tudo Tudo que eu Vou ver O que eu posso fazer Aqui no jogo Eu vou desinstalar o jogo A verdade é essa Desinstalar o jogo Não pretendo voltar Tão cedo Então vou Gastar o que eu estava Juntando Cara eu estava Juntando De repente Vem ter bom Mas acho que Eu não volto a jogar não Acho que Eu vou fazer Só Só para mostrar Para vocês Está aí Mais fácil Vencer o bode Do que Qualquer outra coisa Está gravando Está gravando Pelo menos Deixa eu botar aqui Olha a fera Olha a fera Está gravando Guardião de um livro E vou abrir Esses baús Tem cinco baús Que eu vou abrir Vou abrir Talvez faça Voltar a jogar Não Mas Vou abrir aqui Pelos bons tempos Eu joguei Gostei muito De jogar esse jogo Não vou negar Mas não dá Não dá Nem para o canal Nem para eu continuar Jogando Então Olha isso Olha isso Olha isso Vários cinco estrelas Está vindo Vários três estrelas Olha isso É absurdo Esse baú Uma crítica Severo Que eu estou fazendo Olha isso Aqui Ridículo Gastei Todas As chaves Aqui Não veio nenhum Cinco estrelas Nem para eu sair Dinho Aqui Com um Índice Cinco estrela Vamos juntar o discote Caramba Estou me despedindo Do jogo Me despedindo Dos fãs Que vieram Por causa do jogo Fique no canal Indique outros jogos Também Estou ferrado No Pokémon Master Estou Tem até outro jogo Que estou Para ver Para jogar Mas eu conto Com vocês Conto Contribuições De vocês Para ajudar O canal E esse É o último Vídeo De The Mighty Quest Of The Epic Loads Com tristeza Partei do coração Me despedindo Do jogo Desestalo Nele Valeu E Fui Loads 2 1 2 3 2 3 3 anders